Seja muito bem-vindo, você que acabou de dar o play para o minuto mais saboroso do seu dia, logo depois da vinheta. Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Então, chefe Marcão, recebemos um contato muito bacana diretamente do YouTube, tá sabendo? Tô sabendo, bacana isso. Quem enviou pra gente a dúvida foi o Ender Souza. Ele falou que adora peixe e que em casa costuma fazer uma traíra na frigideira. Mas tem um probleminha, chefe. Ela costuma grudar no fundo da frigideira, sacou? Que dica que a gente pode dar pro Ender pra que isso não aconteça? A principal dica é sempre usar uma frigideira de teflon. A gente não tem aqui a traíra especificamente que você precisa ver. Mas nós vamos fazer com outro peixe, com salmão. Pra não grudar na frigideira, Ender, você lembra bem, a gente vai empanar normalmente esse salmãozinho aqui, como você faria com a sua traíra. Essa frigideira, com esse óleo, até a metade da peça, não muito quente pra não torrar demais e ela não afundar e não grudar na sua frigideira. Temperatura do óleo tem que ser média como essa. Frita um lado, agora a gente vira, frita o outro. Dourou, tá pronto. É isso aí. Tá aí a dica do chefe Marcão pra você aproveitar seu peixe sem aquela trairagem de grudar no fundo, né chefe? É isso aí, perfeitinho, sem grudar. Você também pode conferir aqui na descrição desse vídeo a receita dessa traíra especial, dica do nosso chefe Marcão de Paula. Curtiu, chefe? Curtiu. E você que tá nos assistindo, curtiu também? Aproveite e compartilhe o nosso trabalho em suas redes sociais. E claro, inscreva-se em nosso canal. Voltamos a qualquer momento, certo chefe? Certo, Alexandre. Com mais dúvidas, dicas e truques pra você usar no dia a dia na sua cozinha. Valeu, chefe Marcão. Valeu, Alexandre. Fui.